Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos a mais uma série de St.Words 2, começando aqui no canal do Wacky, mas pra ver ter vocês comigo. E sim galera, é uma nova série, a gente vai começar uma nova jogatina aqui do zero, tá bom? E por que disso? Porque saiu a nova DLC de St.Words 2, ela saiu no dia 16 de março, é porque eu ainda não tinha conseguido trazer nada aqui pra vocês. Basicamente essa DLC, ela adiciona duas novas raças, tá? As quais nós queremos que elas estejam presentes aqui dentro do mundo pra eu mostrar pra vocês. Basicamente uma das raças são os Dayuts, que é a raça que a gente vai jogar. Uma raça escravagista, uma raça muito propensa à guerra, muito agressiva, enfim, ela vai muito pra esse lado. E do outro lado nós temos uma outra raça que ela é uma raça mais orgânica, mais pacifista, que são os Ikutus. Eu vou mostrar pra vocês o que muda de cada uma aqui rapidinho, mas vamos pra jogatina. Galera, como sempre, tá? Pra pedir pra essa série aqui continuar, pra pedir pra que essa série aqui tenha prosperidade, tem a longevidade aqui no canal, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Cara, e não se esquece, tá? Isso aqui é muito importante, de verdade, tá? Se você gosta de St.Words 2, se você estiver curtindo essas séries aqui, deixa aqui nos comentários me dizendo isso, porque isso vai me dar o respaldo necessário pra continuar com a série aqui, tá bom? Tranquilo? Então faz isso aí, hein? Vamos lá, galera, vamos começar uma nova jogatina aqui. Eu vou começar com essas configurações aqui, isso aqui tá normal, isso aqui também. Enfim, são configurações que eu utilizei lá na nossa jogatina com a KDAR, por isso que eu não tô mostrando nada aqui. E a única coisa que eu vou mexer aqui, esse Pirate Strength aqui nós vamos colocar o Weak, Pirates nós vamos colocar isso aqui, proximidade de pirata a gente colocar em Average, e Pirates nós vamos colocar Fill, certo? É, eu acho que isso aqui tá ok. Nós vamos colocar os piratas um pouco mais fracos, porque, cara, sério, na verdade eu deveria colocar eles distantes, vai dar ruim, mas vamos tentar aqui com Average, vamos tentar com Average. O que que acontece? A raça que nós vamos jogar, geralmente outras raças não gostam dela de jeito nenhum, certo? Nós já começamos ali com a parte diplomática meio que negativa. E, por conta disso, vai ser muito difícil conseguir fazer um relacionamento com os piratas pra que eles dão uns ataques, mesmo a gente pagando grana pra eles. Vocês vão ver, vai ser uma dificuldade aqui da série, Eu espero que a gente consiga sobreviver a isso, tá? Talvez seja a parte mais difícil de jogar com essa raça. Nós jogássemos com os Dayutes, tá vendo? Eles são uma raça agressiva, cautelosa, né? Tem um dependability aqui de menos 30, enfim, tem um monte de coisa. O Reproduction Rate dele não é grande, ou seja, você não vai ter vários dele, assim como você tem, por exemplo, se a gente olhar aqui os Tikans, né? Que tem o Reproduction Rate de 7, cara, os Dayutes tem 4, tá? Então isso aqui é bem diferente. Com os Aquidars que nós jogamos tem 6, que já era meio lento, certo? Então, os Dayutes, eles têm isso aqui. Mas o lado bom é que eles têm alguns bônus, bons bônus aqui de pesquisa e principalmente eles têm isso aqui, cadê? Não, Research. A gente começa com o Torpedo, legal. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Cadê, galera? Cadê? Eu queria mostrar a tecnologia única aqui da raça pra vocês. Deixa eu achar. Especial Features. Isso aqui é que eles conseguem... Eles são muito mais espiões, tá? Eles têm vários bônus de espionagem que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Aqui, pronto. Dayute Tech. Isso aqui que eu tava procurando. Velocity Drive, tá vendo? Tem um drive Velocity, que é o melhor drive do jogo, é deles. Então, assim, é extraordinário isso, né? E outras paradas aqui que daí já vai pro estilo de jogatina deles, que é a questão dos escravos nos rebelarem, enfim, coisas desse tipo, tá certo? Mas eu vou jogar com os Dayute, hein? Não estou afim. Eu vou jogar com... Isso aqui vai ser o nome. Rulers. Eu vou colocar uma bandeirinha aqui bacana. Cara, vamos com essa mesmo. Eu não é que gosto dessa bandeira. Não, a bandeira fica laranjada o mapa. Eu acho que fica bem legal, bem bonitinho. Ah, vamos com ele vermelho. Porque esse aqui também é legal, sabe? Aliás, vamos com esse aqui, ó. Esse aqui é bonito. Esse aqui é bonito, com vermelhão e tal. E essas configurações aqui são as mesmas. Start Location, só que eu quero começar numa parte mais Far Regions aqui, que eu acho mais interessante. E aqui nós vamos começar com quatro impérios, só que eu vou adicionar uma aqui. E esse império aqui, eu vou adicionar ele proposital aqui. Ele vai ser Cadê os Ikuros, tá certo? Deixei tudo aleatório, etc, etc. E tá beleza. É, isso aí. Beleza. Vai começar ali mais ou menos no mesmo estilo que a gente. Então, nós vamos ter cinco raças além da nossa, na verdade. Cinco impérios, tá? E eu coloquei os Ikuros ali de propósitos, justamente pra vocês verem ele aqui no mapa, tá bom? Vamos começar então, né? Aquele início aqui clássico, vocês já conhecem. Aparentemente eu não tô conseguindo clicar, vai saber porquê. Dando aquele zoom ali pra ver em qual lugar que a gente tá. Eu vou... Eu vou mudar o nome dessa estrela aqui. Vamos mudar ela pra Primus, só porque eu acho legal, tá? Não tem grande porquê aqui. E nós vamos aqui começar. Vamos lá, galera. Eu quero com Early Warp Field e com Warp Field, tá? Isso aqui são as duas primeiras pesquisas que nós vamos começar. E depois, galera, nós já vamos com defletores aqui, porque a chance de nós sermos atacados é bem grande. Fazendo defletores, nós vamos precisar de reatores pra melhorar o nosso reator, pra conseguir trabalhar aqui, tá certo? Cadê os nossos reatores, inclusive? Deixa eu achar nosso driver aqui. Deixa eu achar só um segundo. Ah, não. Tá aqui, ó. O jump drive. O próximo drive já é o nosso, tá certo? Esse driver aqui é insanamente bom, galera. Insanamente bom. Ela é muito boa. Pra vocês terem ideia ali, ó. Ele tem um jump initiation time de 10 segundos, que não é o mais rápido, esse também não é o mais lento, mas o principal dele ali, ó, hiperdrive speed, 720, tá vendo? Se a gente comparar aqui, por exemplo, com o high speed, né? O high speed, galera, ele tem 552 drive speed, tá certo? O high speed, o especializado nisso, esse aqui tem 720, é tipo, é muito mais rápido. Esse aqui é o 600, por exemplo. Esse aqui é do hiperdrive technology, ele tem 400. Então, assim, o hiperdrive dessa raça aqui é muito, muito mais forte. Vamos começar com essas paradas aqui, ó. Acho que isso tá ok. E daí nós já vamos habilitar aqui também. Eu vou... Eu não vou usar pulse o Apple, eu não gosto. Vamos utilizar aqui energy torpedo o Apple, tá certo? Então, nós vamos colocar isso aqui. Isso aqui já é o suficiente pra que a gente comece a ter uma... Uma certa... Poderia militar aqui no início. E sim, a gente tem que focar nisso, porque como eu já disse pra vocês, vai ter problemas. Além disso, galera, eu vou aqui editar rapidinho, porque eu quero tentar fazer com que os piratas não nos ataquem de cara, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou editar cada um desses negócios aqui, e vou colocar... Engage when attacked, isso aqui tá ok. Exploration ship, nós vamos colocar... Do not engage e evade, perfeito. MS, que é a mine station. Engage when attacked somente, beleza. World Prospector, que é uma das nossas naves. Do not engage e evade, perfeito. Research station. Cara, eu vou fazer isso aqui pra todos, tá? Engage when attacked, ok. SSP, nós vamos colocar aqui em engagement and attacked. Depois a gente vai mudar isso de volta, tá? Mas nesse início aqui, nós vamos fazer isso aqui. Isso aqui era o quê? O light trader do not engage, simplesmente corre. E a escort, nós vamos... Bom, a escort, ela é a militar, né? Então deixa eu lá, não vou mexer nela não. A gente não vai conseguir ela nesse início. Beleza, ok. Então, feito isso, galera, podemos despausar e deixar as coisas acontecendo. Eu vou até colocar em velocidade 4 aqui. E vamos aqui rapidinho. Deixa eu pegar essa nave aqui. Eu vou dar um CTRL 2 nela. No planeta eu vou dar um CTRL 3. E aqui na nossa nave de construção, eu vou dar um CTRL 2. CTRL 3, perdão. CTRL 3, no planeta CTRL 1. Falei errado. E aqui, galera, eu vou deixar automático essas taxas aqui, tá? Eu andei testando as taxas automáticas e meio que gostei do que a IA estava fazendo. Vou ficar de olho ainda, ainda não estou convencido que a IA vai gerenciar isso aqui bem. Mas nós vamos dessa forma aqui. Ok. Acho que nossa nave de exploração está pronta. Aqui nós já temos um planetinho aqui do lado, tá vendo? Eu quero vir justamente dar um survey ali. Então, vai lá, dá um survey, por favor. Depois você entra no automático de novo. Surveillance Oligarchy, que ele está falando aqui sobre o nosso tipo de governo. Por isso que nós ganhamos aqui o planetinho e a escaneza de improvocência. Eu acabei não falando isso, tá, galera? Mas essa raça aqui, ela adora esse tipo de governo aí, tá? Acabei não mostrando os bônus pra ele. Basicamente, a gente taxa mal. A gente tem pouquíssima grana de turismo, tá? E... E é isso. E não cresce desse tanto, mas pelo menos não tem penalidade em pesquisa. Enfim, tem umas paradinhas assim. Deixa eu colocar uma grana nisso aqui, pra gente fazer o hiperdrive mais rápido. Porque quanto mais cedo sair o hiperdrive, melhor a gente vai explorar. Quanto melhor a gente explorar, mais rápido nós temos condições aqui de evoluir, né? Beleza, nesse início você tem que focar aqui em evolução e pesquisa, basicamente, o que você tem que focar no início. Porque senão não dá pra ficar pra trás isso, tá certo? Legal, galera. Então, deixa aí, nossa nave tá vindo aqui, ó. Né? Parece uma batata chegando aqui pra tentar fazer aquilo ali. A gente já achou um cientista. Tem o Supreme Inquisitor. Aqui, vamos ver o que ele tem. Construção. Cara, ele é ótimo, na real. Ele é ótimo. Ele é muito bom. Uau! Que raro. Muito raro eu dar sorte com os rulers. E esse ruler aí é bem decente. Legal. Eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha só. O growth rate disso aqui é muito baixo, tá vendo, Glenn? Pô, a gente não tá taxando nada. E mesmo não taxando nada, a gente só tá em 4.4% aqui. Tipo, é muito baixo esse growth rate. E falando em growth rate, seria interessante a gente colocar uma tropa aqui, né? Nunca se sabe quando a gente vai ser atacado. Então, pra tentar sobreviver de alguma forma, eu acho que a gente vai sobreviver caso esses caras resolvam nos atacar. Mas pra tentar sobreviver, a gente vai fazer isso. Uou! O construction research aqui é maravilhoso. A gente tem a colon ali também. Legal, legal, legal. Então, tem uma mine station que a gente vai sim construir ela, mas daqui a pouco. Tá? A mine station disponível aqui. A gente vai fazer ela daqui a pouco. Deixa eu dar desmise aqui. O que que tem no nosso planeta? Acabei não olhando. Não tem nada? Velho do céu, não tem nada no nosso planeta? Você tá zoando. Ah, what the hell? Não, não, não é possível. Tem que ter algum recurso aqui que a gente não descobriu, né? Location bonus. Tem research bonus. Assim, daí outro facility, por causa de uma facility que tá aqui. Tem sinal de bônus. Isso tá ok. Por causa disso aqui. Desse negócio aqui, na verdade. Agora, velho do céu, a gente não tem... Uau. Uau. Uau, 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 uau. A gente não tem recurso nenhum no planeta inicial. Isso aqui tá errado. A gente vai descobrir alguma coisa. Eu espero, tá? Aqui tá none. Tá vendo? What the hell, velho? Primeira vez que eu pego um planeta inicial que não tem nada. Mas tudo bem. Ah, vamos clicar aqui rapidinho. Vou colocar stable warp field aqui. A gente vai pagar também pra gente descobrir isso aqui mais rápido. Dessa forma, a gente quebrou o tempo de pesquisa ali pra... Uau, sete anos. Uau, uau, uau. E vamos fazer os nossos primeiros ship designs aqui rapidinho, pessoal. Vamos lá. State ships. Vamos nessas naves aqui. Isso aqui é uma construction ship. Vou dar um upgrade nela. Vou chamar ela de builder-1, tá certo? E nós vamos colocar aqui exatamente o skip drive nela. Pra que ela consiga viajar na velocidade da luz. Ela vai precisar um pouquinho aqui de space reactor. Vamos ver se tem espaço aqui. Tem espaço. Vamos colocar mais um space reactor aqui pra que ela viaje o suficiente. Só que o problema é que agora ela ficou grande, tá vendo? O que a gente vai fazer? Tirar as armas. Principalmente porque não dá pra comportar armas e essas coisas. Então, essa builder aqui que eu escrevi errado, tá? Builder. Cara, eu não sei. Eu acho que esse jogo tem alguma coisa pra pegar as teclas. Não é possível, tá? Não é possível. Eu gitei correto, eu tenho certeza. Mas vamos colocar a área aqui então. E essa nave aqui está pronta. Então, nossa builder está pronta. Vamos fazer a exploration aqui também? Explorator. Olha isso. Tem hora que ele não pega, cara. Eu não sei o que acontece. Deixa eu ver se eu explorei. Então, vamos colocar o skip drive aqui, que é justamente o drivezinho pra ela fazer jump. A gente vai colocar no lugar de uma sala de combustível aqui, porque não cabe em outro lugar. E provavelmente nós vamos precisar de mais uma... De um reator, tá? Vamos botar mais um reator aqui. Tá zoado isso aqui. Depois a gente arruma, mas tudo bem. E ok, né? Isso aqui foi o suficiente. Isso aqui não é uma nave que vai andar muito longe, mas já tem alguma coisa ali e tal. Tá ótimo. Então, vamos dar um save and exit aqui. Explorator 1 está pronta. Perfeito. E a Scorch, nós vamos mexer nela agora. Vamos nas naves aqui civis, né? Que eu já contei pra vocês. O jogo é dividido em economia privada e economia estatal, né? Você é o estado. Você é taxa. A principal fonte de renda, sua fonte de renda, são as taxas. Mas não só. Porque, por exemplo, se o setor privado reconstruir uma nave, provavelmente ele vai utilizar as suas facilities ali, as suas fábricas, coisas desse tipo. Então, eles pagam uma taxa pra você, pra eles construírem isso. Só que eles, por exemplo, vão ser responsáveis por transportar os produtos de um lado pro outro. Enfim, coisas desse tipo, tá certo? Eu já expliquei isso pra vocês na... Que são as minors, né? Miner. Vou colocar small. Eu já expliquei isso pra vocês na série com a Kiderium. Se vocês ainda têm dúvidas, deixem aí nos comentários que eu posso tentar responder vocês, tá certo? Então, eu vou colocar mais um Skip Drive nela aqui. E eu vou colocar também, galera, mais um reator. Porque vai precisar, eventualmente, vou colocar no lugar de um Basic Cargo aqui. Tá certo? Ela ficou grande agora. A gente vai tirar exatamente o Plasma Torpedo e tá ótimo. Então, a mineradora tá pronta. E agora, small freighter. Isso aqui é a freighter. Freighter. Escrito correto. Eu acho que é assim. Era isso que eu tava estranhando. Vamos botar o Skip Drive aqui rapidinho. E deu, né? Ah, essa nave aqui nem precisou mexer em nada. Só isso aqui já tá ótimo. Beleza. Então, small freighter aí, tá? Feita. Retrofit. Perfeito. Ok. Repara que agora a gente vai ganhar uma grana, né? E essa grana, ela vem justamente do fato do setor privado estar construindo o Naps. Legal. O que a gente vai fazer, galera? Vamos construir aqui algumas naves de exploração. Uma, duas. Cadê o Lúcio? Vamos construir algumas naves de exploração. Duas. E é isso. Tá? Ó. Vai dar mais uma. Vai dar mais uma. A gente vai construir mais uma. Que bem que eu vou precisar... É. Vamos construir mais uma. E se der, né? Se sobrar, a gente vai construir mais uma Builder. Falando em Builder. Vamos pegar a nossa Builder aqui agora. E já pedir pra ela construir um Mine Station aqui. Porque isso aqui já vai dar um upzinho. Né? É pra galera começar a trabalhar. Eu espero que você esteja fazendo Retrofit. Ela fez o Retrofit. Exatamente. Ela virou Builder MS1. Tá certo? Se a gente clicar aqui, a gente vai ver o... Cadê? Pede só. Ela não fez o Retrofit. Pelo amor de Deus. Faz o Retrofit. Faz o Retrofit. Não vai lá, não. Não vai lá, não. Faz o Retrofit primeiro. Depois você vai lá. Porque senão você vai demorar, tipo, 15 anos pra ir lá. Certo? Então é melhor você fazer o Retrofit. Depois você faz a Mine Station lá. É bem melhor isso. Essa nave tá continuando aqui, fazendo o Survey aqui nesse lugar. A gente já vai chegar aos 15 pontos. Que é a pontuação aqui de Survey. Que a gente chega com essas naves de exploração. Com o nível de sensor que a gente tem. Certo? Cadê? Você? Ainda está fazendo o Retrofit. Novo General. Ok? Naves sendo construídas. Explorator, Explorator. Depois a Construction Ship. Depois várias Minings aqui. Primeiro a gente vai fazer as Explorator. Depois a gente vai fazer as Explorator. Não dá nada. Tá bom, sim. Tá tranquilo. A gente vai perder uma grana aí. Provavelmente vai ficar negativo. Mas tá ok. Pelo menos a galera aqui tá crescendo em 4.2%. A gente tá numa velocidade maior aqui. Não tem muito o que fazer. Esperar essas coisas ficarem prontas aí. E aí nós já vamos começar a explorar aqui o nosso sistema. Inclusive vamos dar uma olhada aqui onde a gente tá. A gente tá nesse ponto aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é o norte? Não. Norte. Isso aqui é o norte. Então a gente tá nessa ponta da galáxia. Ok. Interessante. Acho que é a primeira vez que eu jogo nessa ponta da galáxia. Acho que é mesmo. Ok. Fizemos o primeiro jump. Não vi quem foi. Mas provavelmente foi uma nave de exploração. Então tem mais outra nave de exploração ali sendo feita. E tudo bem. A gente pode fazer essas naves de exploração e depois fazer a nave de construção. Não dá nada. Eu deveria ter deixado a nave de construção ter ido lá construir o bagulho ex. Porque daria tempo. Ela tava certa desde o início. Ela deveria ter deixado. Então a gente já vai fazer aqui a mine extension. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Agora sim. Mine extension colocada pra ser feita. Você tem o que fazer. Anciente Data Core encontrado nesse lugar. Ok. Por favor pega ele aí. Eu acho que ela vai pegar né. Vai pegar. Ela tá pegando ali. Ela tá estudando o Anciente Data Core. Tá certo. Estudamos o Anciente Data Core. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Enquanto a gente tava fazendo isso aqui. Nós descobrimos alguma coisa. Nós encontramos isso aqui. Que é um mapa do sistema JW807. Tá bom. Então achamos o mapa de algum sistema aqui. JW807. Que é a mínima ideia qual sistema é esse. Na real é esse sistema aqui. Então a gente sabe o que tem lá agora. Ué. Jotarreal. A gente sabe o nome dele. Mas não sabe o que tem lá. É isso. Então não adiantou nada. Isso é muito excelente. Não adiantou nada. O que adianta? Tá bom. Achamos um negócio ali. Mas não serve pra nada. Descobrimos mais alguma coisa. O que é isso? Mebinar. Mebinar é um item bem importante pro nosso esquema. Que cara. Não seria legal você pesquisar. Você sair olhando asteroide pra asteroide não. Que porcaria. A nave ela já conseguiu fazer a pior coisa que ela tinha pra fazer. Que é olhar asteroide pra asteroide. Depois disso aqui. Você meio que quebra isso aqui galera. Porque nós vamos pesquisar um sensor depois. Que só de passar perto disso aqui. A gente já sabe a composição do lugar. Então a gente já sabe o que vai ter lá. Entendeu? Por isso que não é uma boa prática. Isso aqui que eles estão fazendo. Mas tudo bem. Deixei. Deixa eu ver aqui minha nave construtora. Ela tá fazendo retrofit ainda. E deixa eu ver. Ainda tá saindo a nave de construção. Depois a... Perdão. Ainda tá saindo a nave de exploração. Depois a... Eu deveria ter feito o retrofit primeiro. Mandei mal. Mas tudo bem. Queridos, Ariris. Deixa eu olhar uma coisa aqui. E você tá em qual versão? Você tá na versão errada, né? Você precisa fazer retrofit. Ele tá fazendo o server aqui do lado. Acho que pra isso serve. Pra isso serve. E você já tá na versão certa, né? Explorator 1. Explorator 1. Explorator 1. É. O restante tá tudo ok. Legal. Só que a gente não tem minas ainda. Então por isso o nosso... Nosso setor privado aqui tá... Não tá desenvolvendo. Não tá construindo naves nem nada. Isso é ruim. Achamos uma coisa muito boa. Que é a parte combustível aqui, né? Já vamos setar isso aqui. Investiga esse negócio aí. Achei um esquema aqui de outra raça. Aqui que eu quero manter o cargo. A data. Vamos pegar a data? Pode ser que me dê alguma tecnologia nesse início. Basic Medical System. Ok. Tá ótimo. Comentamos o entendimento aqui no Basic Medical System. Que é... Hum... Cadê? Isso aqui, ó. Já completamos ali 25% dessa pesquisa. Tá ótimo, tá? Não reclamo não. Aqui nós achamos o quê? É um Core Development. Atarion Ford. Interessante. Aqui tem Shield Research. Já tenho vários lugares pra pesquisa. Pra construir pesquisa. Olha só. Tem dois lugares aqui. E tem a nossa... O nosso mundo também que dá. Quase certeza que aqui dá pra colocar um... Research Station, tá? Quase certeza. E é isso. Nova nave de exploração. Ok. Explora mais que tá pouco. Achamos as outras coisas aqui. Que é maravilhoso. Achamos mais um bagulho X aqui. Interessantíssimo aqui. Que a gente já colocou pra... Seja construído ali um... Uma estação de mineração, né? Aqui em teoria também deveria ser construído. Mas as nossas naves não estão afim. Ah, véio. Sério? Assim... Eu mandei você fazer o Retrofit primeiro pra você vir andando pra cá. Você não quer dar um Jump ali? What the hell, galera? What the hell? Vamos ver se ela vai dar Jump se eu der um Move ali. Não, não vai. Ela resolveu dar um Jump no outro lugar agora. Ela vai dar Jump aqui e fazer o negócio de Combustível primeiro e tá ok pra mim. Pelo menos isso aqui vai ser mais rápido. Pra ela chegar aqui. Ela vai fazer a estação de mineração na parte de Combustível, que é a mais importante mesmo. Combustível no início do jogo é a principal coisa que você quer ali. Repara que a gente já fez uma grana aqui. Só de anunciar, só de achar mais recursos, nós já fizemos mais uma grana. Só de fazer mais essa grana. Pera. Mindstange aqui sumiu? A gente quer fazer uma Mindstange aqui. Cara, pesquisa esse lugar aí. Eu tenho que pagar 15 mil ou explodir o lugar? Vou deixar o lugar. Tem uma Facilite aqui. Olha, explode o lugar. Eu não vou gastar 15 mil nisso, não. É, não achamos nada. Por conta da explosão. Explodir aquilo ali nunca é uma boa ideia. Eu acho que sempre dá ruim. A galera tá vindo aqui então, tá? Aqui tem 3 locations, legal. Seria interessantíssimo. Deixa eu até olhar aqui. Pegar esse Mab... Cuprica, Mabnary Steel aqui. Boas coisas. Tem a Cullan. Não acho que vai ter uma forma de pegar mais ácido que o que tá mostrando aqui já. Era pra pegar aqui. Se a gente colocar aqui, eu tenho 100% de Steel e um pouquinho de Mabnary. E se eu colocar aqui, eu tenho 11, 14, 88. A mesma coisa seria aqui. E a mesma coisa seria aqui. Então, pega esses 11, 14, 88 aqui. E aqui a gente tem a Cullan. Então, pega aqui uma Mine Station aqui também, certo? Legal. Lá se vai a nossa grana. Achei uma coisa bem interessante aqui, que são Ossalias e Emerus Crystal. Que é uma coisa que são bem importantes pra gente. Vamos construir uma Mine Station. Isso aqui tá perto da gente, não tá? Tá perto da gente. Então, a gente quer isso aí, sim. Primeiro, a Mine Station feita. Ela já tá pegando aqui Caslum e etc. Então, repara que a gente já tem grana agora. Muito bom. Dá desmisa aqui. Isso aqui também a gente já pegou. Lugar aqui a gente tem chance de colonizar. Qualidade 29%. Então, tipo, é horrível pra gente. Ah, pra enquanto tá tranquilo, né, galera? Enquanto é isso aí. Não tem muito o que fazer, não. Cara, eu posso fazer uma Research Station aqui? Na real, posso. Eu meio que gosto da ideia de fazer uma Research Station aqui no nosso planeta. Deixa eu só olhar uma parada. Isso aqui é da Construction Research. E aqui, eu tenho o quê? Hyperdrive Research, que é exatamente o que a gente tá pegando. Tá, a gente quer a Research Station nesse lugar. Vamos começar a fazer ela aqui, galera. Isso aqui vai ser ótimo pra gente. Essa Research Station aqui tem Engine Research e Weapons Research. Ué! Não ia ter Hyperdrive? What the hell? Ah, o Hyperdrive, ele tá vindo do nosso científico. Se eu soubesse, eu tinha colocado em outro lugar, então. Porque essas coisas... Daqui a pouco a gente vai fazer o Weapon Research. Então, menos mal. Só que Construction Research também é extremamente importante pra gente. Tá bom. Ok. Vai pagar a manutenção dessa facility aí. Eu acho que vai dar bom. Vamos só olhar aqui, galera. Como é que tá as manutenções nesse momento. A gente tá pagando 606 por conta das... Squartz? What the hell? Why? Por que que eu tenho Squartz? Ah, foi aquele evento aqui da coisa de mineração. Quase certeza. A gente ganhou aqui três Squartz, tá vendo? Vou colocar elas aqui numa nova frota, então. Já que tem, vamos usar, né? Coloca aí. Então, a gente tem o número 1 aqui, tranquilo. A primeira frota. Essa frota aqui, eu vou colocar ela pra ser uma frota de defesa automática. E eu vou colocar ela pra setar o planeta inicial dela. Pode ser aqui. Essa estação, por enquanto. Poderia ser essa estação aqui também, porque você já faz Refill. É, tanto faz, na real. Frota. Deixa eu pegar ela aqui. Eu vou marcar ela como conteúdo 2. Por favor, venha pra cá e dá Refill. Aqui, fica aqui do lado do planeta. Cara, é bom e é ruim ter essas naves, tá? Porque elas não são... Com certeza não são naves. Eu vou até olhar. Uau, Valaca Crystal e Polímero aqui. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Vou até olhar essas naves aqui. Ela tem um strength decente de 83 e tudo mais. Pra poster Scorts. Cara, elas são naves que estão bem... Bem equipadas até. Talvez isso aqui nos ajude a nos defender no início, juntamente com Space Quartz e coisas desse tipo. Mas não dá pra espalhar muito. Lembrando, né? De novo. Piratas não gostam da gente, tá, galera? Piratas não gostam. Por quê? Por causa da raça mesmo. É uma questão da raça aqui, tá? Mas já vou entender depois. Essa frota aqui... Vou chamar ela... Essa frota... Vou chamar ela de Player... Porque é a frota que eu vou ficar comandando, tá? Nesse início. Depois a gente pode mudar isso. Mas por enquanto, deixa assim. Legal, legal, legal. Então, aqui a gente tá fazendo a Mine Station. Quantas naves que nós temos aqui pra construir coisas. Eu tenho poucas naves. Eu espero. Vou botar real. Tá, tem coisas aqui pra serem mineradas. Aqui eu tenho a Tarion Fur, que me daria... 4% de Colony Development. E sim, nós queremos Colony Development. Mas não muito. Aqui eu vou colocar... Sem mostrar Asteroids. Porque mostrar Asteroids dá trabalho. Velho, esse lugar aqui é bem interessante. Mabnar e Steel aqui. Bem, bem interessante. Será que eu acho que a gente já tá pegando Mabnar e Steel aqui, né? Ah, e tem que ser Mortallen. Velho do céu. Porque é o pior tipo possível de pirata, velho. É o pior tipo possível de pirata. O que ele tá querendo? Ah, ele já tá... Ele já tá me dando proteção aqui. Tá bom, eu com certeza aceito, tá? Com certeza eu aceito. É, mas ele não deu, não. Isso aqui é perigoso. Deixa eu pausar isso aqui. Então, achei piratas. Achei piratas. Essa aqui é a base pirata deles. Ok. Não, essa aqui é a minha base. Ah, eles já tão aqui. Velho, por favor, não me ataca. Se vocês me atacarem, vai dar merda. Vai dar merda. E são Mortález ainda. Eu posso mandar um Gift? Eles não aceitam. Velho do céu. Então, o que daria pra fazer, galera? Será que se eu fizer isso... Vou dar a diplomacia com esses caras. Mais quatro. Mais quatro. Não adiantou. Não, não brinque comigo. Não, não. Ah. Qual que é o problema disso aqui, galera? Esses caras, eles estão exatamente mirando a minha base. Tá vendo? O que significa que eles vão atacar ela. Agora, o problema é que minha Mine Station... Tá? A Mine Station... Eu deveria ter deixado ela sem arma. Eu deveria ter feito isso. A Mine Station... O que é aqui? State Base. Perdão. A Civilian Base. A Mine Station, o que que acontece? Ela tem armas. Tá vendo? Plasma Torpedo. E dois Lesser Cannon. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ela vai revidar. Ela vai ser atacada. Ela vai revidar. E ela revidando, os caras vão ficar putos. Porque ela revidou. Só que são os caras que estão me atacando. Entendeu? Velho do céu. Do nothing game. Será que eu consigo fazer isso? Save. Eu não sei se isso aqui vai adiantar. Mas vamos tentar. Vocês já gostam de mim? Não. Menos 41 ainda. Ah! Minha frota veio me defender. What the hell? Ah! Mas, cara. E com os Mortallen ainda. Mortallen são a raça mais forte pra você lidar. Sério que tinha que ser piratas Mortallen aqui? E os... Tipo. Eles são insanamente difíceis de lidar. Porque eles não ficam seu amigo por nada. Tá? E além disso. Eles são muito fortes. Eu vou tentar aqui, galera. Dar mais uma diploma isso aqui. E dar uma grana. O que você acha disso? Pum. Yes! Deu. Deu. Não, não deu. Putz. Menos 6. É, já era. Perdi grana. E vai ter briga do mesmo jeito. Legal. Agora é a vida. Pronto. Agora eles já me odeiam. Olha lá. Agora eles já me odeiam. Agora eles já me odeiam. Ok. Beleza. Então. Pelo menos vou conseguir fazer com que eles fujam aqui. Deixa eu editar a minha mina aqui rapidinho. Eles vão ficar cada vez mais fortes, sabe galera? Eles vão vir com ataques cada vez mais fortes. Se tiver cara próximo, você já ataca. Beleza. Não sei se isso vai funcionar aqui, mas tudo bem. Essa aqui é a minha frota de defesa. Ok. Eles já estão atacando ali. Por algum motivo, a base não está atacando, o que é bem ruim. Mine Station. Nearby. Ah, exatamente. Save. Eu não sei se isso muda aqui para essa coisa. Definitivamente ela não está atacando. Agora ela está, né? Essa aqui é a nave mais forte deles. Com certeza. Essa aqui já está desabilitada. É uma frater minha. Essa aqui é a nave mais forte deles. Bem forte. De passagem. Uma fragatinha. Tá? Ok. Fugiram. E agora nós temos essa nave aqui também que a gente está atacando. Está dando jump. O Search Station construída. Beleza. Ok. Beleza. Então, legal, né? Fizemos aí o que nós não queremos fazer, que é caçar a briga com os Mortallen. Pior coisa que poderia ter acontecido. A gente está sem grana. E é isso. Player Force para investigar isso aqui. Será? Onde que está esse lugar aqui? Deixa eu ver. É no nosso sistema, né? Tá bom. Então, pode ser. Atribui aí. Dá desmisa aqui. Galera, ainda conseguiram fazer raid aqui e levaram sem crédito? Tipo, ok. Sabe? Ok. Eu dei 10k de créditos para ele e eles me odeiam. Quer ver? Olha só. Então, lá. Menos 59. Tipo, já era. A chance de eu refazer amizade com esses caras é, tipo, nula. Certo? E qual que é o grande problema? Arrumei inimigos. Inimigos bem fortes. Ah, galera. Tem uma chance dessa campanha nossa aqui. Está bem errado, viu? Tem uma chance da gente se destruindo. Cara, achar Mortallen como piratas de início é sacanagem. É sacanagem. Na boa, é sacanagem. Deveria ser proibido isso. Mas tudo bem. Nós temos esse Admiral aqui. Que a gente poderia colocar ele no Playforce. Vamos colocar ele lá para ele ficar mais forte. Temos um General aqui que tem o Precruitment Rate menos 10% simplesmente porque sim, né? Faz sentido. Why not? Opa. Achei mais uma navezinha. Mais uma galera aqui. Esses aqui já aceitam o Protection, tá vendo? Os Ikuros. Então, tipo, esses aqui são os melhores piratas de você encontrar, na verdade. Eles são fortes. Se você arrumar treta com eles, vai ser ruim. Só que eles aceitam imediatamente a grana, certo? Então, a gente prometeu a grana aqui para eles. Esses caras não vão me incomodar, certo? Só que agora lá os Mortallen, os Mortallens vão, galera. Os Mortallen vão e eles vão me destruir, provavelmente. Provavelmente a gente vai ser destruído por eles. Vamos ver. Não sei se a gente consegue lidar com isso aqui de alguma forma, né? Ele é maravilhoso que não, mas aparentemente a gente vai. Não é à toa que a gente ganha essa frota aqui, tá certo, galera? Quando a gente faz a primeira Mindstance aqui. Porque realmente é difícil, tá? Detectamos mais alguma coisa aqui, mais um recurso aqui que a gente não tinha detectado, ok? Deixa eu olhar aqui o que nossas naves de construção estão fazendo. Ah, eles destruíram uma Construction Ship minha. Filhos da mãe. Eles destruíram uma Construction Ship minha. Porque tem isso, né? Esses caras vão ficar destruindo imediatamente a Construction Ship. Velho, por que você não deu jump? Você é uma builder que tem skip drive. Não deu jump porque não quis, meu. Tá, achei um lugar que tem Necro Stone. Isso aqui é insanamente necessário. Ah, vamos construir uma Mindstation aqui. Construir aí, ok. Enquanto tá ok. A gente tá bem negativo. Cara, vai dar muito ruim isso aqui. Ah, a gente nem tem Space Port ainda. Tudo bem. Pelo menos nós temos uma saída um pouquinho melhor aqui de pesquisa, que é alguma coisa. Só que sem grana é complicado, né? E faltam as Mindstations. Pelo menos a gente tem um lugar aqui de combustível. Eu tenho que proteger esse lugar. Eu tenho essa Frighter aqui que tá desabilitada. Eu poderia vir aqui e tentar arrumar ela, mas... Whatever. Nós estamos pegando isso aqui. Vai dar ruim, velho. Seria maravilhoso ter... Seria o quê? Na real, eu até mudei de ideia aqui. A gente vai fazer isso aqui e depois vai colocar Armoplatin. Armoplatin é insanamente importante aqui pra gente. A gente vai fazer o Stable Warp. Daí, deflectores iniciais. Daí, Armoplatin inicial e depois Advanced Warp. Por isso aí. O que a gente achou aqui? Silicon. Silicon, eventualmente, também nós vamos precisar. Vamos colocar isso aqui. Deixa eu ver só a distância. Não é tão perto. A gente é lento. Tem que lembrar isso, galera. A gente é lento, tá? Talvez eu não deveria estar pesquisando Stable Warp Fields. Mas sim as nossas partes militares aqui já. Tá bom. Ok. Vamos lá, né? Vamos tentar sobreviver aqui. A gente tá com o Resistation aqui. Opa, achamos o nosso primeiro espião. Isso é bom. Legal fazer com esse espião, galera. A primeira coisa... A gente já tá em 16 aqui em Prime, senão não vai fazer diferença. Eu vou tentar fazer um boost na nossa TLEC com ele. Vai dar bom? Não sei. Cadê o espião, pô? Ah, eu tenho dois espiões. Eu não deveria ter visto isso. Eu vou colocar aqui. Vamos dar um target exatamente. Harmonious Void? Qual que é o nome da raça? Lost Moon. Lost Moon, tá? Então a gente vai no Lost Moon, tá? Lost Moon. Ok. Lost Moon. E a gente vai tentar roubar justamente o Research Information deles. Se eles acharem, tudo bem. Se eles me capturarem... Ops. Opa, tá real. Vamos lá. Lost Moon. Perfeito. Então, nós vamos aqui tentar... Still Research Information. Não tem nada que tenha uma chance maior do que esses 60, certo? É, 68. É, tem 78 aqui. Medical System. Tá bom. Medical System me parece uma boa. Tá? Então você vai pro Medical System e você vai pro outro. Tomara que esses caras não sejam capturados, tá? Não serem capturados. Vai ser uma boa coisa pra mim. Vou ficar de olho aqui pra... Vamos ver o que essa galera tá pegando. Aqui nós estamos começando a pegar a Coulomb. Descobrimos mais algum recurso aqui que daqui a pouco vai se manifestar pra gente. A galera começou a fazer mais naves. Por isso que entrou uma grana. Enfim, né, galera? Tamo indo aí. Pegamos o State Warp. Legal, legal, legal. Então já vamos fazer o Refit aqui rapidão. Nas nossas naves. State Ships. Builder. Don't upgrade. Repara que faltou... Faltou energia, né? Eu já imaginava que ele ia faltar energia. Vamos colocar mais um reator aqui, então. Boto um reator aqui. Agora ficou grande. Tá, isso é ruim. Não tem muito que a gente possa mexer. Crow aqui tá correto. Static também tá. Eu poderia tirar um Engine. Que não é o ideal. Vou tirar o Short Range. Builder versão 2 tá aí. Explorator. Tá faltando energia também no Explorator. O problema é que no Explorator realmente não dá pra tirar nada. É, realmente o Explorator não dá pra tirar nada. Tirar mais uma cela de combustível, tipo, é insano. Eu fui o Range aqui e já é pra baixo. Dia 210. E não tem outra coisa pra gente tirar, né? É, no caso do Explorator realmente a gente tem que melhorar a nave. Não tem o que fazer. As Scorps. Vamos dar upgrade nela aqui também, galera. Porque eventualmente nós vamos precisar dessas Scorps. Vamos colocar aqui o... Vou passar o Latest, por favor. Eu quero o Warp Burble Generator. Bota aí e encontrou Energia. Então pega mais um Basic Space Coins aqui. Reactor. Coloquei uma ali. Tá tranquilo. Como é que tá de combustível? Eu dei o... O 243 não é tão terrível, não. Mas que de Sport. Light. Hum, saco. Bem. Salve ela aí. É só pra gente já fazer isso aí, né? Eventualmente a gente ia precisar. Ops. E aqui, galera, nós vamos colocar aqui na Civilian Chips. Vamos na Fryer ter primeiro. Só dar upgrade. Uh, faltou muita energia. Space Reactor. Pum. Bota Space Reactor aí. Pronto. Essa aqui consegue longe. Essa aqui tá boa. Tá bem. 397. Tá ótima essa aqui, na real. Então, dá um Save. Miner. Não upgrade nela aqui. Warp Purple. Faltou um pouquinho ali, mas tudo bem. Ok? A gente vai nesse mesmo. Beleza. Deixa eu só voltar aqui nas States. Na Score, tá, galera? Porque eu esqueci de colocar um Trace Scanner. Trace Scanner me ajuda a acertar. Ela tá com Short Range. Tensor Array, que não é ruim. Mas eu acho que Trace Scanner e Contra Mastery são melhores. São coisas melhores. É, eu prefiro o Trace Scanner que o Short Range. Eu acho. Tá, deixei. Ok. Deixei acontecendo, tá? Deixei acontecendo. A gente ainda não vai utilizar elas não, mas deixei. Seria maravilhoso colocar uma grana pra terminar isso aqui. Mas a gente precisa de 7k. Eu não tenho 7k ainda. Ok. Cara, eu tô com medo dessa jogatina. Acho que vai dar muito errado. Mas eu vou encerrar esse episódio pra quê? Eu vou encerrar no próximo episódio. Vamos ver o que vai dar aqui com os mortais. Tá certo, galera? Mais um prazer em vocês comigo. Um abraço lá e até mais. Tchau, tchau.